11 horas e 58 minutos, chegou o momento Chegou o momento do Na Minha Casa Agora Onde vai ter mais prêmios na minha casa agora Além do segredo do pote que tá ali, ó, me esperando Nós temos também o Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos A pergunta é a seguinte, tá? A pergunta é a seguinte Qual é o horário que o programa agora entra no ar? O que tá recebendo? 10h50 10h50, esse é o momento Eu chego depois, eu tô atrasada Mas é 10h50, tá bom? E o Emerson está lá no Coroado E vai dizer pra gente um pouquinho do que é que tá acontecendo no Coroado Que saiu rapidinho e tá lá já sentado o Emerson Oi Emerson, bom dia Oi Márcia, tudo bem? Márcia é o seguinte, são 15 por 5 reais, viu? 15 por 5 reais, é um tucumãzinho Eu já provei, é uma delícia É o tucumã de quem, hein gente? É o tucumã da Cris, ó É 15 tucumãs por 5 reais Qual é o nome dessa rua? O nome da rua? Pronto, aqui no bairro do Coroado Porque já já tem um quadro na minha casa agora Com muitos prêmios da loja variedade Salmo 91 Ei, você sabe né? São 8 lojas espalhadas na cidade de Manaus Onde você encontra de tudo pra sua casa Em um só lugar Já está chegando aí o dia das mães, né? Pois é, e lá você vai encontrar o presente ideal pra sua mamãe As lojas aceitam cartões de crédito E sempre naquele pagamento à vista tem um desconto bem especial Eu tô falando de lojas variedade Salmo 91 Aqui tem muito mais E é patrocinadora do nosso quadro na minha casa agora É já já Eu já estou na rua Daqui a pouco tem prêmios Tem alegria Diversão E tem o menu do dia Volto contigo aí nos estúdios Márcia Lasmar Obrigada aí, Merson É legal que eles atrassem E tem o menu do dia O menu do dia pra mim é esse balde de tucumã Ai, eu com esse tucumã Sentada no chão Com uma faca e uma xícara de café Uma garrafa, né? Que a gente só vai repondo o café da xícara É bom ou não é, Valdir? É bom ou não é? Com farinha amarela Farinha do arini Só me lembro de minha avó em São Tantão e dos Sais Só comia assim Só jogava farinha assim, ó Botava o tucumã e jogava farinha assim na boca E eu aquela golada de café Ô minha gente Ser feliz é fácil, é simples A gente é que complica Não precisa de muito dinheiro não Olha aí, quanto é que é o tucumã que eles disseram aqui? Quanto por 15? O balde inteiro por 15 reais, olha aí Com 15 reais você é muito feliz E o café então é 3 reais o pacote de café 2 reais o pacote de café 12 horas em ponto Meio dia Vamos conversar sobre os professores, né? Vamos trazer notícias lá de Parintins Onde os professores da rede estadual de Parintins Aprovam em assembleia a continuidade da greve E programam pra hoje à noite uma atividade lá em frente A coordenadoria da Seduc Tadeu de Souza vai ter seus detalhes pra gente aqui na tela Tadeu Márcia, nós continuamos aqui na Praça São Benedito No centro da cidade de Parintins Onde ontem aconteceu uma assembleia Dos professores da rede estadual de ensino Que estão em greve E durante esta assembleia Por unanimidade Os professores aprovaram a continuação da greve Continua a greve Eles continuam aqui acampados Você confere nas imagens de Éder Repolho Aí, olha, dormiram aqui Ainda tem colchonetes aqui numa das tendas E agora, pela manhã Os alunos de várias escolas estiveram aqui Vamos conversar Vamos saber quantas escolas tem aqui Qual é a sua escola? Colégio Nossa Senhora do Carmo Vamos lá, e você, estuda onde? Sou José Operário Qual é a sua escola? Sou Zema Pediosa A sua? Rio Atayama Quem mais aqui? Você é de onde? Sou da Escola Estadual Dungino Vamos aqui pra essas moças bonitas Como é o seu nome e como é a sua escola? É Manuela Gacaona Meu nome é Escola Colégio Batista de Parintins Também do Batista Vamos lá, você qual é a escola? Dungino Dungino E vocês? Do Sete Do Sete Centro de Estudo de Tempo Integral Glaucio Gonçalves Aqui em Parintins Eu vou conversar agora Com o professor Tarciso Que é do comando de greve Márcia E ele vai nos dar detalhes Do que foi tratado Aqui professor Por favor Ele vai nos dar detalhes Do que foi tratado ontem Na Assembleia Aqui em Parintins Bom, ontem Resolveram vir aqui pra praça Resolveram vir Apoiar os professores É, a gente resolveu Apoiar os professores Porque além De o reajuste De eles estarem em jogo A nossa educação está E eu acho Que não só no meu ver Mas no meu ver De todos os alunos De todas as escolas A nossa educação E os professores Principalmente Tem que ser valorizados Muito obrigado aqui Aluna E eu vou fechar Essa reportagem Aqui Da praça de São Benedito Com o recado O recado De uma criança Para o governador Amazonino Mendes É a Maria Luísa Qual o recado Maria Luísa? Governador Valoriza os professores Aê Aê portanto Márcia Aê Professores Aqui Eu volto com você Aí no estúdio Meu Deus do céu Professor Valoriza os professores Governador Valoriza os professores Tem que valorizar mesmo Infelizmente A proposta Não teve uma melhora Muito significativa Para que a categoria Aceitasse A nova proposta Ofertada pelo governo Do estado A gente vai trazer Ainda hoje Como é que está A movimentação Na Aleã Na Assembleia Legislativa Do estado do Amazonas Que o Juscelio Paiva Está lá E os deputados Aprovaram o reajuste De 11% Dos policiais civis Mais de 300 professores Lotaram Mais uma vez A Assembleia Legislativa Do estado Em protesto Pelo reajuste salarial Hoje É o último dia Para o governo Dar o reajuste Com ganhos Reais Olhem só Daqui a pouquinho O Juscelio vai trazer Essas informações Você já está apurando Tudo lá Para poder trazer Tudo para você Que tem do outro lado Então a gente trouxe Notícias de Parintins E vamos fazer notícias Daqui a pouquinho Aqui da capital Para saber Como é que está A situação Dessa greve Dos professores Que já perdura Por mais de 20 dias 12 horas e 5 minutos Vai ter festa Vai ter festa Dos formandos de odontologia Chega ir sorrindo Deixa eu ver esse dente Dente bonito Cadê o outro? Dente bonito Não dá para ser formandos de odontologia Sem estar com o dente bonito E não olha o meu não Vou logo avisar Porque eu sei que vocês olham Logo o dente dos outros O nome da festa vai ser Segue o baile Segue o baile sem juízo É o Bota Dentro Isso, Bota Dentro De odontologia Da Fã Metro Fala mais um pouquinho aqui É porque ela não é obrigada nada Que ela é o doutor Ela é a minha apresentadora Vai, fala bem pertinho João Vitor e Rodrigo E DJ Sandro Júnior Sandra Souza Então a gente trouxe aqui Um par de ingressos Sim, pode falar Vai ter um par de ingressos Para sortear Exatamente E a gente trouxe também um copo Tá Então quem compra o ingresso Ganha o copo Para tomar cachaça? Não, no caso Vai ser um sorteio Quem levar esses dois ingressos Vai levar o copo de brinde Ah, hoje Tá, só para o tele Presta atenção Que o copo é só Para o telespectador Do programa da comunidade Você vai ligar para cá Para poder participar do sorteio Que vai ser lá no All Night Hoje Minha turra surta Robson Minha turra E surta também Às vezes Tá Que é meu marido Obviamente E aí você que tem do outro lado Olha, pode levar esses dois ingressos Segue o baile Sem juízo É Que é o dente do juízo É, eu não tenho meus quatro juízos É por isso, né Você está acompanhando Essas imagens aí do All Night Olha, você vai mandar Sua foto para o WhatsApp Do programa E concorrer a ingressos Porque tem mais ingressos Daqui a pouco a gente vai falar De outros ingressos, tá Mas hoje começa que horas Lá, meninas? Às 22 horas Começa às 22 horas Isso, às 22 horas E a gente está com os ingressos esgotados Já, mas na hora Vai ter para vender Já está esgotado Mas vai ter para vender Exatamente Os ingressos Nos lados promocionais Isso O promocional já está esgotado Ah, os promocionais já estão esgotados Mas na hora lá vai ter, né Isso Vai ter muita gatinha Para o pessoal que gosta Ali, olha Com as meninas Vai ter muita menina lá E vai ter muito gatinho também Porque todo mundo vai para a festa Vai querendo olhar os gatinhos e as gatinhas Vai estar todo mundo Com juízo, tá Sem juízo é só o nome da festa Ninguém vai estar sem juízo lá, não Porque todo mundo é formando odontologia Alô, que só para poder estudar São seis anos de faculdade, né Cinco Cinco anos de faculdade Não é brincadeira, não E não vai ficar ninguém lá Sem juízo lá no dia, não Né Exatamente Tá bom Faz o convite de novo Para todo mundo que está em casa Gente, então vamos lá A gente espera vocês lá no All Night Hoje, às 22 horas Para curtir essa festa maravilhosa Bota dentro de odonto Bota dentro de odonto Fala de novo aqui Nessa câmera Aqui, ó Então, gente A gente vai estar esperando vocês Lá no All Night A partir das 22 horas Você pode estar indo lá Que a gente vai ter ingresso para vender Pista, camarote VIP Cid lá na hora E também Segue a gente lá no Instagram Para mais informações Arroba Segue o baile Serjuízo E também Segue a gente no Instagram Que vai ter próximas festas A gente vai estar fazendo E a gente quer manter vocês informados De tudo E no Instagram qual é? Arroba underline Victor Freitas E o dela Cecília Bessil E no Instagram da Recade Também vocês podem entrar em contato A Recade Universitário Que é a empresa que está organizando Mais uma vez Leva o copo para casa E ainda vai para o All Night Não tinha carne nesse dente Não tinha nem uma carne Também terminar 5 anos de faculdade Com carne na boca E aí não está certo Vocês também são do curso? Tá Beijo Beijo 12 horas e 9 minutos Você que está acompanhando o programa Ainda tem mais show Hoje aqui no programa Que a gente vai trazer daqui a pouquinho Para você Nós temos 10 ingressos Segredo do cofre De um super espetáculo Que vai acontecer Não não está travazando Daqui a pouco em trás Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Não diga alô Diga Segredo do cofre Mentira Atenda o telefone animado Com muita alegria Com muita felicidade Para você ganhar uma super dica Do diretor Lembrando que eu não vou ficar Lembrando todas as dicas aqui não Tem que assistir o programa Pegar um caderninho E anotar aí, tá? Vamos lá para o Viver Melhor Animado, gente Galera, vamos lá Atenção Alô Alô Eu tô sem retorno aqui Ela gritou, diretor Diretor tá ouvindo lá dentro Eu tô sem retorno aqui no estúdio Não ouvi a telespectadora gritando Mas o diretor disse que ela atendeu animada Fala comigo, alô 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 Quem tá falando? É a Elina Elina Tudo bem, Elina? Tudo, meu amor Felicidade Felicidade, Elina Uhul Tá show Dica caprichada para a Elina Diretor Por favor, não me decepcione Dica caprichada para a Elina Vamos lá Estou ouvindo você Atenção, Elina Ele vai dar a dica agora, hein Fecha aqui que se ele não lembra qual é a senha Fecha aqui se ele não lembra qual é a senha Vai Diretor, diga, diga, diga Diga, diga Atenção, Elina Tá me ouvindo O segundo número não é o número 7 Ele já disse que o primeiro número não é o 1 O segundo número não é o número 7 Ok? Ok Ok Vai, Elina Quem tá aí em casa contigo, Elina Tá eu, meu netinho e meu esposo Todo mundo pra dar dica desse segredo do copo Vai lá, diga Diga os números Quatro números Nove Nove Cinco Cinco Três Três Quatro Quatro Atenção Mas ganhou um beijo enorme Só pela alegria de ter ligado pra gente com essa animação toda, viu Um grande beijo pra todo mundo que tá em casa Vamos lá pro São José Atenda com a Elina Aprenda com a mestre Atenda animada esse telefone Atenção, São José Alô Ei Ei Quatro números Como é seu nome? Milena Milena Aqui tem gente que festeja pra dentro, diretor A gente quer alguém que festeja pra fora, tá bom, Milena? Tá Pra poder ganhar a dica Mas me dá quatro números que você já está concorrendo Vai lá Um Hã? Número um Tu falou o número um? É Não tem o número um No primeiro número Mas vamos lá Um Diz o próximo Cinco Número cinco Mais um número Oito Número oito Mais um número Sete Oh meu Deus Não é O diretor disse lá no início, né? Que não tinha um Quer dizer, o primeiro número não é o número um E o segundo número não é o número sete São três números e só o terceiro que é o número par Segredo do cofre da bombando Pra você poder ganhar, você precisa assistir o programa E anotar as dicas do professor Do professor Do diretor Doze horas e treze minutos A gente vai lá pro Bela Vista Atenção Animado Alô Oi Oi, alô Me dá quatro números, por favor Pro Segredo do Cofre É contigo, vai Três Qual? Três Três Cinco Cinco Sete Sete Mais um número E oito E o número oito Atenção Será que ganhou Ligação do Bela Vista Não acertou Não acertou Doze horas e quatorze minutos O senhor tem mais prêmio do nosso programa da comunidade Dessa vez na minha casa agora Ele já vem em definitivo, diretor? Ele vem em definitivo? Na minha casa agora, no ar A pergunta é a seguinte A pergunta é a seguinte Que horas o programa da comunidade O nosso agora Entra no ar A resposta certa é Dez e cinquenta Se eu chego depois A culpa é minha Não é de vocês Mas é dez e cinquenta Ok? Vamos voltar em definitivo Com o Emerson Souza Que tá no coroado Três Eu quero o Tucumã Emerson Pra comer com farinha e café Márcia, é o seguinte É valendo os prêmios Da loja de variedade Salmo 91 Já tem uma telespectadora Aqui que assiste a programação Assiste o programa da comunidade Deixa eu entrar aqui na casa dela Qual o seu nome? Eucinete Eucinete E o cachorro? Tá preso Ah, tá preso Aí tem gato aqui também Olha o Fly Cadê o Fly? Olha aí, ó Tem aí É, né? Como é que é? Se quiser levar, né? Deixa eu levar Qual é o seu nome? Maria Dona Maria Tudo bem com a senhora? Dona Maria A senhora mora muito tempo Aqui no coroado? Agora, gente É o seguinte Tem uma curiosidade Que eu descobri agora há pouco Esse lado da rua Daqui a pouco vou mostrar De um lado É coroado um Do outro É coroado dois É a curiosidade Vai mudar, né? Posso entrar aqui na casa Aqui na residência Aqui não tem cachorro não, né? Tá certo O menu do dia hoje, Márcia É uma coxinha, né? Sobrecoxa É, sobrecoxa Ah, vai ser assado É Você que é um mestre do grupo aqui? É Esse bacarrão aqui é de antigo Mas dá pra comer Dá pra comer? Tá certo Aí tem um feijãozinho aqui Maravilhoso É, né? Não, mas a comida é boa Sim, né? Meu amigo Agora me diz o seguinte Você é esposo dela? Isso Ah, o esposo Qual o nome do esposo? Walter Walter James Bond James Bond Isso Deixa eu te perguntar uma coisa Quantos anos de casado? Dez Dez anos Dez anos Muito amor? Muito Felicidade, qual o segredo? É, fidelidade Respeito Paciência Fidelidade Tudo mais Tá certo Casal lindo É o seguinte Você sabe que valendo Ali, ó Só tá te olhando E eu vi aqui que não tem, viu? Não tem aqui Ele lá, ó Não tem Seguinte O nosso programa É o programa da comunidade Na TV em Tempo SBT Amazonas SBT Manaus E é o seguinte Qual o horário que começa o programa da comunidade? Dez e cinquenta Tem certeza? Tenho Todos os dias Não é dez prazo, não? Rapaz! Ganhou! Olha só esse prêmio aqui Olha que bacana E não tem aqui, viu? Não tem Tava precisando Muito Né? Olha aí, ó Estou testando Programa agora O programa da comunidade Veio E trouxe aqui Esse presentão Pra vocês Casal Parabéns Opa, obrigado E nada a beijo pra quem? Pra minha família Pra minha mãe Pra tudo da roupa Que gosta É nóis É isso aí Gente, obrigado Tá bom? Continue assistindo a programação da TV em Tempo Estamos ao vivo aqui, ó Continue assistindo, tá bom? Um abraço Bom final de semana pra vocês Agora é o seguinte, né? Olha só Tem cachorro aqui também Baixinho Olha aí o cachorro Aí tem minha senha, né? Cala a boca, cachorro Aí, ó Cala a boca, cachorro Vamos E os gatos aqui também Os curumins aqui A audiência é grande aqui No bairro do Coroado Que é aquilo que eu tava falando pra vocês E pra você também, Márcia Desse lado aqui É Coroado 1 Esse lado aqui É Coroado 2 É isso mesmo, gente? Coroado 1, Coroado 2 Qual é a próxima casa? Quem é? Aqui? Aqui no beco, né? Cadê? Ah, então vamos lá pegar esse aqui Tá assistindo Esse é o primeiro Aham Você? Vem com ti Tudo O seu nome? Luciana Isso Então pronto Onde é essa casa? É aqui Então pronto Vamos lá Vamos correr Vamos acelerar um pouquinho aqui Cadê a casa? Essa aqui? É esta casa? Então pronto Tem cachorro? Ei, tem cachorro não, né? Ah, tá Tá bom Esses meninos É todos teus, né? É Só eu E a minha irmãzinha E... Qual é o seu nome? Luane Luane Tá certo Ela contando a história aqui Contando a história Deixa eu entrar aqui na sua casa Olha Vou lhe falar uma coisa Esse arroz Eu dou valor Tá Peraí, ele mora aqui também? Olha esse arrozinho aí, ó Com alho, né? Olha, uma cebolinha Hum, comida caseira Uma delícia Aqui ao lado tem um frango guisado Também, deliciosíssimo Esse é o almoço dos nossos telespectadores Está ao vivo aqui no quarto dela Aqui, ó Cadê? Deixa eu ver aqui Estamos ao vivo É, os nossos telespectadores assistem a programação da TV em tempo Todos os dias de segunda, sexta-feira E eu já ia falar sem A minha amiga é o seguinte Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vamos aqui Deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta Valendo esse prêmio maravilhoso Vem cá, mulher Aqui, aqui fora Vem, vem É o seguinte Que horas começa o programa da comunidade? 10,50 Tem certeza? Aham, absoluta É, isso mesmo Será? É Ganhou! Ganhou esse presentão aqui Das lojas de variedade Salmo 91 Muito obrigada Manda beijo pra quem? Meu esposo tá no trabalho dele O nome do esposo? Douglas Raimundo Douglas Então pronto, Raimundo Douglas Vamos baixinho que tem mais um prêmio aqui da loja de variedade Salmo 91 Estamos ao vivo no programa da comunidade Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação Esse quadro tem um oferecimento das lojas de variedade Salmo 91 E aí, tudo bem? Eita Tem comida aí? Tem? E aí, qual o nome? Qual o seu nome? Não, é da... Aí, ó Seu nome Ah, ela tá assistindo ali E aí, mulher Ah, mulher da maionese É a mulher da maionese Vem, 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 vem Vem aqui Deixa eu subir aqui na casa da nossa amiga, nossa telespectadora Posso subir aqui? Não tem cachorro não, né? Não, não, não tem não Qual o seu nome? Juninho Juninho, o seu? Kelly Kelly, vocês moram há quanto tempo aqui no Coroado? Um Trinta anos Trinta e cinco anos Porque tem um Coroado? Dois Isso Na mesma rua? Dois vai Tá certo Aqui é a casa do casal Olha só Nós temos aqui um peijãozinho Olha Vou falar um negócio pra vocês Eu tô valendo comida que tem folha de louro, viu? E o feijãozinho tem folha de louro, o franguinho aí Olha Gente, se televisão tivesse cheiro, viu? Tá E aqui nessa panela tem o que? Ah, tá Mas tem um franguinho e tem um feijãozinho Daqui a pouco tem um arroz Com certeza Quem faz a comida da casa? Ele? É Eu Você? Ah, tá certo Tá Tá certo Minha amiga, é o seguinte Brindando aí Chega, sogra Brindando aí a audiência Ah, tem cachorro sim, olha Cheio de cachorro aí Olha Para assistir A televisão tá queimando Ah, meu Deus do céu Manda beijo pra Márcia Tá te vendo, Márcia Márcia, Márcia Márcia A Márcia Tá aí, tá ali vendo aí a Márcia É Tudo bom? É o seguinte, minha amiga Que horas começa o programa da Comandidade? 10h50 Você tem certeza? Absoluto Olha, eu acho que aconteceu a seguinte mudança essa semana, viu? Eu acho que mudou de horário Sabia? É, eu acho que essa semana mudou de horário Essa semana mudou Olha a reação dela aqui Negativo Negativo? Não Ganhou não? Não Não Bicho não? Não Olha Ganhou Olha só que a senhora acabou de ganhar Da loja Variedade Salmo 91, tá bom? Obrigada Obrigado pela audiência Obrigada pra você Quer mandar beijo pra quem? Além da Márcia Pra Márcia Pra Márcia Mas eu também quero meu presente É? Muito bem, gente Um beijo, obrigado Tô ganhando a Márcia Um beijo, Márcia Manda um beijo pra ela Beijo, beijo, beijo coração Que explode, né? Beijo coração que explode Meu amigo, muito obrigado Valeu Obrigado, hein? Obrigado pela audiência É o seguinte É o seguinte, gente Quero agradecer a sua audiência A sua participação Vamos dar tchau aí, ó E semana que vem Eu volto na quarta-feira E sexta-feira Vamos contigo aí nos estúdios Márcia Obrigada Olha Eu queria ter essa segurança Na hora de responder Uma prova Negativo Não, ele vira pra telespectadora Né? Aquela telespectadora fiel Que assiste o programa Todos os dias E diz Acho que mudou A hora dessa semana O que é que ela vira e fala? Negativo Negativo Não mudou nada, não Segurança de quem tira 10 Numa prova de história Segurança que sabe Todas as expressões do médico Teve uma prova de matemática Né? Queria, sabe? Queria eu ter essa segurança toda 12 horas e 23 minutos O que é mesmo, diretor? O intervalo agora, é? Vamos pro intervalo Você que tem do outro lado Continua acompanhando a gente Daqui a pouco a gente tem mais surpresa Pra você que tem mais ingressos Adoro da ingressos Adoro A Bela e a Fera Adoro esse desenho Opa, a Bela e a Fera Tá aqui A Fera não veio Mas a Bela veio Daqui a pouco a gente volta O que tá recente Cê tá me sufocando E apertando A minha mente